A gente começa o programa de hoje já falando do setor policial, como de praxe o primeiro bloco do TVC agora é destinado aí ao setor policial. Um homem de 33 anos que sofreu um grave acidente de moto na noite de quarta-feira, né, véspera de feriado, ele continua internado e o estado dele é grave na emergência do hospital auxiliador. E após notícias falsas circularem nas redes sociais e alguns sites da cidade e do estado noticiando a morte desse motociclista, o repórter Alfredo Neto entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital e tem a atualização, né, do estado de saúde desse cidadão que luta pela vida e aguarda por uma vaga na UTI. Alfredo? Milton dos Santos Silva, de 33 anos, que sofreu um grave acidente no final da tarde, já começo da noite de quarta-feira, véspera de feriado, no cruzamento da rua Crispim Coimbra com a rua Azuley de Pérez Tabox, no Interlagos, acabou sendo resgatado em estado gravíssimo pelo SAMU e levado para o hospital auxiliadora. A vítima está no pronto-socorro da Santa Casa, onde ele está entubado, respira com a ajuda de aparelhos e o estado dele é crítico. Notícias, nesta quinta-feira, davam conta de que a vítima havia falecido, já que o médico que atendeu o caso chamou os policiais durante a madrugada, os policiais militares, para informar que a vítima havia entrado em morte cerebral. E o caso havia sido registrado na DEPAC como homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, sobre acidente de trânsito. Logo em seguida, o hospital auxiliador informou, por meio de nota, que a vítima não havia falecido, que ela estava entubada, em estado grave, em estado crítico, com lesões graves na cabeça e também no fêmur esquerdo, e que ela estava viva ainda, esperando vaga na UTI do hospital. Na tarde de ontem, voltamos a conversar com a assessoria de comunicação do hospital auxiliadora, a qual nos foi informado de que o estado de saúde da vítima ainda continuava crítico e ela continuava no pronto-socorro, na área de emergência, esperando por uma vaga na UTI. Hoje de manhã, voltamos a conversar com a assessoria de comunicação, a qual nos confirmou que o estado de saúde da vítima continua crítico. Ainda aguardando vaga na UTI, e que a família da vítima desse acidente está a caminho de Três Lagoas para acompanhar o caso. O homem, de 33 anos, pilotava a moto pela rua Crispim Coimbra, acabou atravessando a preferencial, entrando na frente de um carro, causando um acidente, e foi arremessado contra o solo, batendo com a cabeça e sofrendo um grave traumatismo crâniano. O caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil.